A sua voz Atenção para o top de 5 segundos Está entrando no ar Programa Flávio Azevedo Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região E a sua participação Programa Flávio Azevedo Na hora que a gente começa aqui Geralmente eu mando para você também Se quiser mandar Vou mandar para eles Agora ela também vai estar Tarde aqui Muito boa tarde minha amiga Boa tarde meu amigo Boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense Grande abraço para você Seja muito bem-vindo Uma grande sexta-feira para você que está nos acompanhando Minha gente Hoje é 29 de janeiro de 2021 E nós estamos aqui recebendo o nosso secretário de educação de Rio Bonito Meu amigo Adalmi Cardoso Possivelmente Adalmi você vai precisar de se livrar dessa mágica para falar no microfone Para a gente conseguir pegar melhor a sua voz O Alaf O nosso coordenador de saúde mental de Itanguá Ele tentou ficar com a mágica Ele não conseguiu Mas é isso minha gente Estamos recebendo aqui Adalmi Cardoso Para falarmos sobre a educação de Rio Bonito Hoje 29 de janeiro de 2021 Um prazer grande Ter você aqui conosco Adalmi eu sei que você está numa correria danada meu irmão Organizando lá como dizia meu saudoso pai Juntando a orelha o mocotó para tentar começar esse ano letivo aí Ainda no modo online Agora tem um termo novo, um negócio de híbrido Uma parada dessas O híbrido é... Mas daqui a pouco eu vou pedir para você explicar como é que funciona isso E aí minha gente Eu quero agradecer você que está conosco Que nos prestigiando Adalmi, seu boa tarde Chega bem pertinho do microfone aqui Para a gente pegar bem a sua voz E seu boa tarde aí para a galera que já está nos acompanhando Já estamos minha gente com imagens aqui no Facebook Na minha página, né? Quem quiser compartilhar É uma conversa aqui de utilidade pública Sobretudo tem coração para dedéu ali É... É você não é mãe Não é você? O híbrido está em todas É... Seu boa tarde para a galera que está nos acompanhando E você que estiver nos prestigiando E desejar Compartilhe esse vídeo Porque ele é De utilidade pública Com informações aqui do secretário Para você que está nos prestigiando Adalmi, boa tarde irmão Obrigado Eu agradeço o convite, Flávio Flávio e a gente já tem uma relação Esses dias eu estava vendo no Facebook Eu lembro do Facebook Uma foto que você tirou minha Na época do ônibus universitário Rapaz É, a gente... Aquela luta lá Que ia te tirar o ônibus E a gente botando a cara na rua E... E aí me recordou Essa nossa relação já, né? De... De anos já De você sempre à frente aí com a gente Nessa... 2009 se não me engano Isso Do transporte universitário É Então assim Agradecer o convite Agradecer também ao pessoal de casa De estar assistindo De estar atento, né? E muito interessado Em tudo que a gente tem para desenvolver No município de Rio Bonito À frente da educação É um desafio Mas que a gente está aí com... Com autonomia E com muita vontade De fazer o negócio andar de fato, né? Perfeito E aí, cara Como é que está essa correria? Como é que você encontrou o setor? Como é que tem sido essa conversa? O prefeito Peixe Prometendo um governo técnico, né? E a princípio Quando aparece o nome do Adalmi Para o secretário de educação Teve aquele monte de gente Falando assim Ué, mas Adalmi, né? E até no nosso meio Que a gente se conhece um pouco mais E conhece o Adalmi mais como ator, né? Para quem não sabe O Adalmi é um baita ator, tá pessoal? Outro eu estava falando isso com o Manduza Minha esposa, né? Falei, olha Acho que pouca gente em Rio Bonito Viu o Adalmi Em cena E o cara manda bem demais, né? E aí alguns Acho que até do setor cultural, Adalmi Que não conhecem a sua expertise na educação Ficaram surpresos quando viram A sua chegada à Secretaria de Educação Como é que tem sido isso? Como é que foi essa receptividade? E como que está a parte da educação? Como que você assume? O que é que vai ser implementado? É basicamente a conversa que nós vamos tratar aqui hoje É, a minha atuação sempre foi, na verdade, na área da educação Mais na arte e educação O meu envolvimento, até a minha relação com o teatro Ela se deu por conta do ensino, né? E aí depois, por gostar muito da parte artística Eu fui e acabei também tendo uma relação profissional com o teatro Ator de teatro, ator e diretor de teatro Também desenvolvo um trabalho nesse sentido Mas a minha atuação sempre foi em sala de aula Sempre como professor, né? É, funcionário público E da educação Sou especialista em gestão escolar Então, tenho aí também essa atuação Mas aqui em Rio Bonito A minha atuação fora da sala de aula Era muito mais intensa com a parte artística, né? Uma relação muito intensa com os artistas da cidade Já fiz parte do Conselho Municipal de Cultura Estava presidente do Fórum Leste Fluminense Do Fórum Cultural Leste Fluminense Então, tenho essa participação também muito ativa na área da cultura Mas também todo um estudo E uma experiência profissional voltada para a área da educação Com relação à Secretaria de Educação hoje Eu fui um dos responsáveis do grupo de transição do governo José Luiz Mandiocão para o governo do Leandro Peixe No período de transição a gente buscou entender um pouquinho Como que funcionava a estrutura Até para a gente tentar fazer esse diagnóstico inicial Para estruturar o trabalho a ser desenvolvido no ano de 2021 E aí conseguimos buscar algumas informações Mas muitas outras informações de fato Só acontecem quando a gente assume a pasta E consegue verificar algumas questões Então, hoje ainda estamos nesse trabalho do diagnóstico Ainda estamos estruturando Nós temos que... Fizemos já uma reformulação de toda a estrutura da Secretaria de Educação Desde o organograma da Secretaria Até a dinâmica de trabalho dentro da própria pasta A palavra inicial era sempre de planejamento Organização Que era uma coisa que a gente sentiu muita falta Durante o período de transição De tentar encontrar esse planejamento, essa organização De tentar antecipar os problemas Antes que eles acontecessem É claro que a gente não vai antecipar tudo Mas a gente precisa ter isso estruturado E pelo que nós percebemos Funcionava muito no apaga-incêndio Vamos ver onde é que está acontecendo A gente vai lá, apaga e resolve E foi se levando dessa forma Então a gente está no movimento hoje De um trabalho mais interno Que eu costumo dizer que é o saneamento básico Que é de estruturar de fato Para que a qualidade do ensino Ela não é responsabilidade só do professor A gente precisa também entender isso O professor é um dos elementos dessa Exatamente E assim Colocamos a responsabilidade da qualidade do ensino no professor Mas não dividimos os louros com o professor Então não é só do professor Começa na Secretaria de Educação Em termos de estrutura, de dar suporte De valorizar Porque isso tudo envolve E chega no denominador comum No ponto que é a qualidade do ensino Para o nosso aluno Então a gente está fazendo todo esse trabalho de estruturação Pensando no aluno Hoje a educação do município de Rio Bonito Pensa a escola como centro Como ponto principal E formamos a nossa equipe técnica Dizendo isso, mostrando isso Que o trabalho é voltado para lá A Secretaria de Educação não é mais o centro O centro é a escola Então a gente está aí nessa força de tentar organizar isso tudo De implementar esse trabalho E estamos caminhando Está caminhando É claro que não é da noite para o dia que você consegue resolver as coisas Você tem na sua cabeça Um prazo de em quanto tempo você consegue colocar esse trem no trilho Pelo menos E eu não estou falando ligar o trem e andar não Estou falando o trem no trilho Porque a gente sabe A gente conhece um pouquinho Sabe que o trem estava Estava desmontado o trem E aí o trem no trilho Para então começar Você tem mais ou menos Então nós temos Nós temos previsões Dentro do nosso planejamento Que são previsões que até É delicado a gente colocar Porque se a gente diz Um mês Se em exato 30 dias Não cumprir A gente está Então é complicado a gente dar um prazo Porque além de toda essa reestruturação Da Secretaria de Educação Nós estamos ainda no período pandêmico Então isso também é muito instável Todo esse planejamento Voltado para o período de pandemia hoje Ele é um planejamento Que pode ser mudado a qualquer momento Mas essa estruturação hoje Na parte pedagógica Já está bem representada A gente já encontra aí Um caminho a ser seguido O grande problema O grande entrave hoje Na Secretaria de Educação É a parte administrativa Setor de processos Por exemplo A gente não tem na Secretaria Estamos implementando agora Um setor de estatística A gente não tem um setor específico Dentro da Secretaria de Educação Que nos dê informações em tempo hábil Então até por exemplo A gente buscar uma verba lá fora Uma emenda parlamentar A gente precisa ter dados A gente não tem A gente tem dados hoje É para você construir projetos Você tem que ter demonstrativos Você tem que ter E aí era tudo muito solto Era uma pessoa que fazia Um mapa estatístico Num setor Uma outra pessoa que fazia O censo em outro setor E aí com relação ao financeiro A gente não tinha uma pessoa específica Da pasta da educação Para se pensar o financeiro E hoje nós temos Nós construímos o controle interno Outro setor que não existia Nós construímos Estamos construindo setor de estatística Enfim Então essa parte mais administrativa Principalmente o setor de processo É um gargalo Eu cheguei na Secretaria de Educação E a gente não tem um calendário De abertura de processo E na educação nós temos processos Que eles são abertos todos os anos Os mesmos processos Merenda, uniforme Sete de maio E aí os processos eram abertos E tem que abrir o processo Então vamos abrir E normalmente era com 15 dias Para se precisar daquele recurso Então essa parte mais de estruturação administrativa Da gestão da pasta A gente vai levar um pouquinho mais de tempo Para conseguir colocar tudo no eixo Ou seja, pelo que você está falando É redesenhar mesmo Literalmente A Secretaria Literalmente A gente mexeu desde o organograma A parte da organização da Secretaria A gente já começou mexendo nisso Porque já vimos no primeiro momento O organograma que nos foi apresentado Que não funcionava Pensando em gestão Ele não funcionava Então para você mexer no organograma Significa que a mudança é de fato E para você que está aí em casa Acompanhando o programa Flávio Azevedo Assistindo Ainda pelo meu Facebook A galera que está compartilhando Ou Você que está ouvindo pela rádio 1340M Leste Fluminense E deve estar se perguntando assim E que hora que ele vai falar de matrícula? E que hora que ele vai perguntar Do kit de merenda? E que hora que ele... Gente Tudo isso Para acontecer bem Precisa dessa estrutura aqui Que o Odalmi está dizendo Que está sendo preparado Está sendo desenhada Está sendo estruturada Talvez os problemas Que nós enfrentamos Lá no colo do aluno E do professor em sala de aula Seja por falta dessa estrutura Que você acaba de dizer Que está sendo preparado Sem sombra de dúvida O profissional Principalmente o profissional Eu falo muito profissional Porque eu estava em sala de aula Em Rio Bonito E eu sei o que é Ser professor de sala de aula Em Rio Bonito Então é a falta do suporte E esse suporte Inicia-se na Secretaria de Educação Inicia-se nesse olhar Pensado para o professor E para o aluno O que nós percebemos É que o olhar Era para a Secretaria de Educação Até com relação Ao ambiente de trabalho A gente está tendo que mexer com tudo Tudo Até o ambiente de trabalho Até o receber esse professor Na Secretaria de Educação Eu falo muito para a minha equipe Que se o professor Teve a necessidade De ir à Secretaria de Educação É porque nós Erramos em algum momento Ele teve essa necessidade Nós erramos em algum momento Então nós temos que receber Esse profissional com dignidade Com respeito Então a gente É tudo É uma transformação de fato Bom minha gente Eu quero cumprimentar Aqui algumas pessoas Que vão passando por aqui Meu amigo Marcelo Rosalino Está aqui dizendo Duas feras E diz que está aguardando você Para tomar um café Adalmi Vamos Adalmi quer saber Quem vai pagar esse café Marcelo É por conta dele É quem convida Passa por aqui também Uau Boa tarde Uma senhora chamada Garrulice Alvarenga Conhece? Muita coisa Essa está em dúvidas Deixa eu aproveitar Para fazer uma pergunta A gente recebeu aqui A presidente da Câmara de Tanguá Aline Pereira E assim Fizemos um momento Mais humanista Falando de família E tal Garrulice minha gente É uma das profissionais De educação Que eu mais admiro E o Milton É uma figura Bacana demais Trabalha com Um nicho Da educação Às vezes muito esquecido Que é a parte de inclusão Essa coisa toda E é uma professora Uma pessoa muito bacana Que eu admiro muito Já esteve aqui no programa Várias vezes falando Dessa coisa da inclusão E é a mãe do Adalmir Por acaso Então Adalmir Fala um pouquinho Da influência Da professora Garrulice E da mamãe Garrulice Nessa sua veia De educador E também agora Como um gestor Da pasta Da educação Tem aprendizado dela aí Não estou dizendo Que a mãe dele Manda na pasta Não tá pessoal Não é isso que eu estou Daqui a pouco Bom dia assim Não Flávio está dizendo Que é a Garrulice Que está mandando Não é isso Estou falando sobre É claro Que o meu pai Era poeta E músico E todas as vezes Que eu pego o violão Eu tenho traços Do meu pai Tocando violão Porque eu aprendi Com ele Então a principal Influência na educação É a sua mãe Logicamente Na verdade Hoje eu sou professor Por causa dela Isso daí Eu falo que a culpa É dela Essa culpa Ninguém tira dela Porque na época A questão É uma fase Muito difícil Para o adolescente Quando ele se depara Escolher para onde você vai Escolher para onde você vai Então eu tive uma influência Muito grande dela Nesse sentido Hoje o meu profissional Tem ela como referência De fato Ela é na minha opinião Enquanto profissional Não enquanto filho Na nossa região A que mais sabe De educação inclusiva Rio Bonito Ela colocou Rio Bonito Sendo município De referência Na época que ela esteve À frente Da coordenação de inclusão Então sabe muito E aprendi muito Com ela Aprendo muito Tudo que chega De inclusão Na minha mão É com propriedade Que chega Porque a gente vai convivendo Vai aprendendo Além também Da influência Do meu irmão Ou seja A pasta Da inclusão Esse segmento Da inclusão Se tiver uma barbeiragem Por lá O puxão de orelha Já vem de casa Muita coisa E já manda um monte De resolução Um monte de lei E é isso Dá um suporte danado É uma referência Para mim Na minha vida Enquanto mulher Enfim Enquanto mãe Mas muito Enquanto profissional Também Porque foi Quem influenciou A minha vida Profissional Quem influencia Até hoje É que mais cobra Também Você não vai fazer Vergonha lá não E para quem não sabe Garroli sempre Fala aqui do Rafinha Que é o filho dela Especial Irmão da Dalmi Ou seja Tem um irmão Também aí Com especial Com necessidades especiais E tal Tem esse cobrador Também lá Se caso Acontecer Alguma coisa Fora do cronograma Ele também É um outro Que influenciou Muito a minha vida Profissional Porque Eu desenvolvi Um trabalho Numa instituição Em São Gonçalo Enquanto voluntário De aulas de teatro Para a pessoa Com deficiência Então E foi nisso Foi estando com ele Em casa E pensando Eu tenho um prazer Muito grande Quando eu subo no palco E faço uma apresentação E o cego Qual é a possibilidade De ele ter essa sensação Também E poder escolher Fazer ou não O teatro E aí nós desenvolvemos Tivemos um trabalho No Cadê Visg Em São Gonçalo Que é específico Para deficiente visual E montamos uma turma Montamos um espetáculo Fomos premiados em festival Então foi uma experiência Fora do normal Para mim Enquanto profissional Enquanto pessoa Aprendi muito E o Rafinha Vamos lá Odaleia Viana Abraço para você Dineia Muniz Quem mais que passa aqui Gente A minha amiga AMB Bertazzone Botou um coração enorme Aqui Outro coração enorme Para você também Quem mais que passa por aqui Minha amiga Lourdes dos Anjos Que é professora Da rede Acompanhando a gente Aqui também Lourdes Bastos Adriana Moraes Cardoso Parabéns Muito sucesso aqui Escreve ela Quem mais que passa aqui Georgiana Flanderson Boa tarde Pergunta para o secretário Sobre processo eletivo Quando sai o edital Pode falar Vamos lá Nós tínhamos aquele impedimento Da não recontratação Que derrubaram ontem Na Câmara E aí Teve Teve esse processo ontem Na Câmara Nosso processo eletivo Ele já estava praticamente pronto Só precisa Agora fazer os ajustes Precisava dar aprovação Estávamos aguardando Aprovou ontem E aí hoje Nossa equipe está lá Debruçada Para colocar esse edital O mais rápido possível Para correr Estamos só fazendo Os ajustes finais lá E já em breve Vamos ter a publicação E vamos noticiar Já para o ano eletivo Agora que você quer Você precisa Você quer não Você precisa Já para o ano eletivo A gente precisa agora Claro Uma média de quantas vagas Adobir mais ou menos Olha nós temos aí Se a gente for contar Pela folha De profissionais Do ano passado São mais de 500 Mas a gente sabe Que essa não é a demanda Mas é uma média De 200 250 profissionais Que nós vamos precisar Nós vamos fazer também Entre professores Auxiliares Auxiliares Inspetores Enfim Já pensando Esse processo seletivo Também para o retorno Quando acontecer O nosso cenário Nosso planejamento É já de pensar O agora remoto Mas também de pensar A possibilidade do retorno É para você não ser pego De surpresa Na hora que voltaram E faltou gente Não tem Exatamente Então a gente já está Só fazendo esses ajustes finais Para colocar para correr E isso acredito Que hoje ainda A gente consiga Tirar da secretaria E mandar para Procuradoria Enfim Para que eles deem o parecer E a gente consiga publicar Então está aí galera Vai ter sim O processo seletivo Calma Calma porque o tempo exige Porque a Dalmi Não pode ter muita calma não Porque quando começam As aulas Dia 8 de fevereiro 8 de fevereiro Começam as aulas Hoje é dia 29 de janeiro Tem 10 dias aí Para poder desenrolar Essa questão toda E é até importante dizer Sobre o processo seletivo Que assim Nós estamos fazendo O processo seletivo Porque existe essa demanda Mas a nossa gestão É toda pensada Para o servidor público Então nós vamos fazer Concurso também Esse negócio de manter Processo seletivo Eternamente É de eterno Você é de convir comigo Você falou que tem Uma demanda de 500 profissionais Ou seja Mais do que notório Isso que foi chegado Para nós Mas nós entendemos Que não é isso tudo Na realidade Mas que de fato Até que o 200 E 200 e pouco 200 é assim que significa É inadmissível A gente ter isso Porque o processo Contrato sempre vai existir Eu acho que é bom A gente até esclarecer Isso aqui O contrato sempre vai existir Tem um professor Que desiste Que pede demissão Que sai Que vai e não volta Não diz mais nada Aposenta e tal O contrato sempre vai existir Eu acho que toda a prefeitura Cerca de Entre 50 e 70 Sobretudo na parte da educação Que é muito dinâmica 50 a 70 contratos Você vai ter Não tem como não ter Agora Eu lembro que uma vez 2013 Eu acho Fizeram um processo seletivo Para a educação Só na educação Eram 602 vagas Ou seja Gente 602 vagas Faz o concurso E assim E aí quando a gente Pensa no imprevivo Por exemplo A gente entende Que o processo seletivo É um problema Então É a valorização do servidor É fazer o concurso O profissional Que está ali capacitado Passou por uma prova Está ali dentro Então a nossa ideia É essa Estamos fazendo seletivo Porque precisamos Dessa urgência De profissional Mas também Vamos planejar O nosso concurso Para que aconteça E a gente tenha Esse servidor público Será que ainda Esse ano Saiu o concurso Daumico Isso não dá Para a gente Afirmar A gente precisa Já estamos fazendo Estudos Bom Você faz o seu trabalho Deixa ele pronto E entrega A Secretaria de Administração Exatamente E aí A partir daí Todos os trâmites A gente até entende É até bom você tocar No assunto Que assim Esse senso de urgência Porque são anos De um perfil De administração E a população Ele quer um perfil Diferente de administração Então a gente entende A urgência Da necessidade Da mudança A gente também Precisa ter um pouco De bom senso De que a gente Precisa também Para organizar E conseguir implementar Essa dinâmica Nova de gestão Existem problemas Que são culturais Estão enraizados Dentro da prefeitura E que esse trabalho De você tirar a raiz Ele não é simples Você não faz em uma semana Você precisa de um pouco Mais de tempo Para conseguir implementar Um trabalho diferenciado Porque é um perfil Que já está há muitos anos Dentro da prefeitura Isso tudo a gente está enfrentando Eu não falo só na educação não Aqui eu até Tenho a liberdade De falar pelos meus pares A administração toda A administração De um modo geral A gente Muita coisa é feita No tiro do escuro Então essa implementação Do planejamento Da organização Isso é fundamental É necessário Mas que leva tempo A gente entende O senso de urgência Eu estou no grupo Lá dos professores E tenho acompanhado Todas as demandas Obrigado E entendo o senso de urgência Estava lá E sei que é necessário De fato Uma mudança radical Mas também precisamos entender Que a administração pública Ela demanda um tempo Que não é por vontade nossa Enquanto gestor Mas é pelo processo administrativo comum Perfeito Minha gente Então para você Que está chegando agora 3 horas e 33 minutinhos Aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense O nosso programa Que tem o apoio Da clínica Viver Med Lá em frente Toda Civargas Atendendo você A Conect Internet Flor do Amanhecer Medicina Integral Comando lá do meu amigo Doutor Nogueira Drogarias Viva Mais Elohim Contabilidade Beleza Animal Banho em Tosa Viva Assistencial Rocha Numismática Ali no Shopping São Gonçalo Meu amigo Felipe Rocha Está aguardando você lá Com o seu antiquário Tem lá a coleção de moedas Para a galera Que gosta de notas antigas Anota aí também Andalmi Porque ele tem lá Um espaço inclusive Para receber alunos Para ver lá A máquina de escrever Que tem gente Que tem a garotada Que não sabe O que é a máquina de escrever Já pode agendar com eles Um íngelo Uma conversa já Para a gente afinar os trabalhos E aí tem até um lugarzinho lá Que ele faz uma espécie De uma palestra Para a garotada Então a ideia é essa aí mesmo E a gente Felipe é o nosso turismólogo Que nos ajuda Na pegada do turismo Aqui em Bonito E tem essa loja Ali no Shopping São Gonçalo E atende a galera lá E faz um trabalho Bem bacana E vê aquelas notas antigas Nos leva ao tempo De adolescente De moleque Rapaz Olha essa aqui Comprava picolé com ela E tal É bem bacana Lá no Shopping São Gonçalo Rocha Numismática Visitem lá Baeta Gás Meu amigo Henrique Grande abraço para ele Ligou, pediu, entregou 3631048 Fabinho Lava Jato Grande abraço AB Barbearia Meu amigo Anderson Barreto Meu parceiro aí De caminhadas, trilhas, turismo Farmácia de Manipulação Natural da Terra Lá no centro de Rio Bonito Ali na Rua dos Bancos Em frente ao Banco do Brasil Grande abraço aí para a galera Lá da Farmácia de Manipulação Natural da Terra Parceiros nossos aqui Do programa Flávio Azevedo Ana Carla Alvernaz Boa tarde para você também Minha amiga Garrolice está dizendo aqui Que eu sou suspeito de fazer elogio para ela Porque eu sou amigo dela Eu também Paulo Roberto Viviani Fala aqui Boa tarde Parabéns secretário Boa tarde Carla Passos Carla Passos Completou mais um ano de vida ontem Parabéns hein Carla Nós falamos aqui do seu aniversário Minha queridíssima Sueli Nunes de Paula Rapaz Olha aí hein Que professora de excelência É uma parcerona Toda vez que eu tenho Pinguins de dúvida Eu vou nela Sueli Vem cá Como é que funciona esse negócio Ela é É uma mãezona Tem um carinho enorme por ela também Minha queridíssima professora De educação artística Rapaz Lá no Colégio Rio Bonito Nos anos 80 E tem uma história bacana Na educação do nosso município Elma Magalhães Seja bem vinda Abraço pra você Ela escreveu aqui Maravilhoso Vou pegar esse maravilhoso pra mim Tá Elma Jane Macieira Boa tarde pra você também Elinice Santos Pereira Boa tarde Nossa amiga Virgínia Bordes Grande abraço aí pra minha amiga Virgínia Bordes Já esteve aqui no nosso programa Várias vezes falando de De educação É outra artista também Outra que está envolvida Com a parte da cultura também É também uma profissional Tanto na cultura Quanto na educação Eu acho que não tem muito Como andar separado Essa pegada da cultura E da educação né Por mais que eu seja um defensor De que a pasta da cultura Deve ficar lá longe da educação Porque os orçamentos Eles automaticamente são Sorvidos pela educação Dada a demanda da educação Não é só orçamento Mas mesmo que você separe Não vai ter jeito A parceria é intensa É com certeza E não é só orçamento não É questão da demanda mesmo né Então você vai priorizar Muito mais a demanda maior Do que né Então também concordo com você A pasta tem que estar separadinha Ela tem que estar alocada Com uma outra secretaria Mais afim Mas quando vê está junto Mas quando vê está junto Lá na escola é tudo junto Eu acho que outra pasta também Que tem essa pegada né Eu queria que você falasse um pouquinho disso É a pasta do esporte lazer né Sobretudo aquela pegada Do festival da poesia Do festival da canção né Os jogos estudantis Os jogos colegiais Aquela coisa que meu amigo Ciraldo Júnior é apaixonado né Abraço do professor Ciraldo Júnior Aniversário antes da semana também Ficou velho aí Ficou velho não Ficou mais experiente Na última quarta-feira dia 27 Abraço pra ele E assim cara Vamos falar um pouquinho disso Eu estive conversando rapidamente Com o Bernardo Que deve assumir a pasta Nos próximos meses aí Do esporte e lazer E essa história Dos jogos colegiais Dos jogos estudantis Muita gente lembra disso Com muito carinho né A moçada tem uma memória afetiva Do tempo que os jogos Eram assim Coisas que marcavam O fim de semana Marcavam a vida Dos jovens de Rio Bonito Como é que você vê isso Adalbio O que pode ser planejado Junto com o Bernardo É claro Que assume o esporte Dos próximos meses É isso Já tá no radar né Isso Na primeira reunião Que eu tive com o prefeito Ele falou Jogos estudantis O prefeito também É um amante do esporte É verdade Ainda tem esse Ainda tem esse torcedor né Ainda tem isso Então né O Bernardo é um parceiraço também É um cara com ideias inovadoras E sabe que vai estar muito junto Já se colocou à disposição Já existe um planejamento Já existe a escrita de um projeto O próprio Ciraldo também Numa reunião que nós tivemos lá no PCCR Ele comentou sobre A questão dos jogos né E enfim Tá dentro do nosso radar E é um dos sujeitos Que fomentaram isso lá atrás né O Ciraldo Junto aí com o Humberto né Da escola Criar E outros profissionais De educação física Lá de trás né Os primeiros profissionais De educação física Com formação Foram os pais Dessa criança lá atrás Quando aconteceu Não A gente vê o esporte A cultura O lazer Como parceiros fundamentais né Do processo ensino-aprendizagem Isso não é só com a aula Da educação física na escola Mas com projetos a serem desenvolvidos Até para trazer a comunidade Para dentro da escola A gente precisa da comunidade Dentro da escola né E aí o esporte A cultura O lazer Eles são nossos aliados Nesse sentido Essa história da escola Foi assaltada Levaram um DVD Levaram uma televisão Levaram não sei o que e tal Me parece que um pouco disso É por conta desse afastamento Que existe Talvez se houver Essa sensação de pertencimento Essa sensação de que Isso aqui também é minha casa O marginal Ou não vai entrar Ou vai ficar penalizado Vai ficar sensibilizado Na hora de aprontar Alguma coisa na escola Você entende? Já temos gente ligando Para a gente Tem uns dois motoqueiros Que estão circulando na escola Aqui Então fica de olho Enfim É necessário ter essa parceria Com a comunidade A escola serve à comunidade E nós precisamos Da comunidade dentro da escola É um intercâmbio Exatamente Então assim A nossa ideia Por exemplo É o conselho escolar hoje O conselho das pessoas Que definem o que é a escola Como a escola funciona Essa participação de fato Efetiva da comunidade É um conselho Que se você vai Em algumas escolas Você vai perguntar Pai Você faz parte do conselho? Não Não faço parte não É porque pediram Para assinar um papelzinho aí Eu assinei para ajudar Então a gente precisa Ter um trabalho efetivo No conselho escolar De trazer a comunidade Para ir na escola Entender que a escola É da comunidade A escola não é da prefeitura apenas A gente precisa Dessa participação Dessa interação E que no final das contas É o que eu sempre falo A gente tem um ponto Que é o nosso objetivo Só que a gente tem o objetivo E vamos trilhando Caminhos diferentes Até chegar lá A gente agora precisa Sentar, se reunir E tentar trilhar O mesmo caminho Para chegar naquele objetivo Então E trazer a comunidade Para dentro da escola É um desses Desse momento Da gente sentar Olha só O objetivo é um som Então vamos juntos E isso vai afetar A qualidade do ensino Perfeito Muita gente perguntando Já aqui Tem uma pergunta E vamos logo Entrar nesse assunto Que é a questão Da aula presencial O que eu posso antecipar Para você, meu amigo Que essa decisão O secretário municipal De educação Não toma sozinho Isso vem a partir De protocolos E orientações Do governo federal Do governo estadual Não adianta o Adalmir Falar Matar no peito E dizer Vou começar Porque vai dar ruim Então é importante As pessoas E quando o Luciano Lúcio Secretário de Educação De Tanguás Esteve aqui Foi a mesma coisa Então a gente Fica imaginando Que quem toma Essa decisão É o secretário E não é Fala um pouquinho Sobre isso Adalmir Sobre como que você Vê isso Sua perspectiva Muita gente achando Que no segundo semestre As aulas presenciais Devem voltar O que você acha Como é que você está Vendo essa questão A gente para Nessa questão Dos prazos Porque é tudo Muito Volátil Tudo muito Por conta Da pandemia A pandemia É uma situação Em que hoje Ela é de um jeito Mas amanhã Ela pode ser outra Completamente diferente Então em termos pedagógicos O município hoje Ele está preparado Para o retorno Online Para o retorno remoto Mas também já estamos Planejados Para o retorno gradual Mas isso É uma decisão Em paralelo Com a saúde Em qual bandeira O município está Quais são os protocolos Que devem ser seguidos Para esse retorno Nós já estamos Nesse planejamento Já existe essa construção Mas essa determinação Precisa vir Das autoridades de saúde Perfeito Então não é Educação sozinha Que toma Essa iniciativa Que bom Quem toma Essa Aliás Porque por nós Se não fosse a pandemia Nós queríamos Era tal Eu acho que as autoridades sanitárias Eu não estou falando Só da Secretaria Da Secretaria de Saúde As autoridades sanitárias Tem muita gente envolvida Nesse termo Autoridades sanitárias Esses caras decidem Mais do que você Educador Você professor Você secretário Você tem que acompanhar O que eles decidem Exatamente A nossa ação É com base Na decisão deles Por ser uma situação De sanitária Sua expectativa pessoal Dalmeiro Segundo semestre O que você acha Pessoal A vacina Está dando aí Muita A vacina Está deixando a galera Muito Então É muita Tem o seu olhar Lógico Pessoal O que o cidadão Dalme Cardoso Acha disso E tem Logicamente Você inserido Dentro de um segmento Você está vendo Os movimentos De governos Etc E tal E a vacina O movimento Da própria sociedade Que no início Era muito contra E hoje Já meio que Chutou o pau Da barraca E vamos tocar a vida Porque ninguém Aguenta mais Pois é Eu não gosto muito De me colocar mais Nessa situação De dar opinião pessoal Hoje a gente não fala Mais só por nós Hoje a gente fala Por toda uma rede de ensino E isso é muito complexo Isso é muito delicado Porque lidamos com os profissionais Lidamos com os alunos E não é uma situação Que a gente Tenha como garantir Enfim Mas a minha perspectiva Pessoal Enquanto professor Eu gostaria muito E eu falo isso Para a minha equipe Nós temos O cenário que temos E o cenário que queremos Então estamos trabalhando Com o cenário que temos Mas na minha visão O melhor O ideal É o cenário que queremos Que é todo mundo vacinado Que é todo mundo já Até mesmo Tendo o entendimento De que a vacina Não é ainda A solução Hoje Ainda não é Porque ainda precisa Se fazer estudos Muito mais Mas de fato Para mim Enquanto pessoa Professor Pai É o cenário O cenário ideal Seria o cenário Da vacinação Eu Na condição de pai De comunicador Eu acho também Que as escolas Deveriam Ainda ficar Eu sei que tem um monte de gente Que briga por conta disso Mas eu acho que É por isso que é delicado Na sua opinião É delicado isso Eu particular Eu particularmente acho Que deveria se esperar Um pouco mais E assim galera Eu sou o cara mais polêmico Da parada Eu vejo um monte de gente Querendo se livrar Das crianças Dentro de casa Porque o sujeito Não aguenta mais Tem gente que descobriu Que o filho é ateiro É rapaz Não sei se a Adão Viva Queria falar sobre isso Mas tem gente que descobriu Que o filho não é fácil Eu conversava com uma mãe Que tem três crianças Ela falou Flávio Olha E as crianças dela É de escola particular Como é que o professor Dá conta dessas crianças São três crianças E tem um compromisso de fazer a aula ali Pelo celular Pelo computador Botar um moleque para estudar E aí percebeu Que a sua tarefa Como professor Não é lá tão fácil Como penso Como é que você vê Essa descoberta Isso é um assunto também Que serve até Para a gente falar Um pouco mais Depois Numa outra oportunidade Porque até essa participação Da comunidade na escola Também tem o papel De conscientizar o pai De que a escola Não é um depósito De criança Ah, joga o aluno lá Não, a gente precisa Da participação do pai Essa participação Que se está tendo No ensino remoto Ela está sendo intensa Mas com a mesma intensidade Ela tem que acontecer No ensino presencial A gente precisa Do pai com a gente Na escola A gente precisa Dessa participação Desse suporte E talvez entenda A sua fala De que agora Talvez os pais Tenham um pouco mais Dessa consciência Sim, sim Perfeitamente Passa uma lourinha Aqui dizendo assim Aline Alves O nome dela Orgulho do meu Secretário de Educação Conheço 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 É a primeira dava Estou vendo pouco agora Estou vendo pouco Um pouco mais Conheço Conheço Abraço Aline Tudo de bom A esposa do Adalmir É uma maneira Dela ver você É uma maneira É uma maneira E assim Está segurando uma barra Porque em casa A gente Quase não tem se visto Eu chego Ela está dormindo Eu saio Ela está dormindo E enfim A pegada Está sendo Isso porque Estão de lua de mel Casamento Foi mês passado Ainda tem isso Então assim Eu vou até aproveitar Que a gente está Em rede aberta E agradecer A parceria dela Está sendo uma parceira Está segurando muito Assim como Eu elogiei a minha mãe Que é uma referência Ela hoje Também é uma referência Para mim de mulher De parceira De amiga Então muito obrigado Por segurar a onda E aí assim Às noites Você fica acordado Com a cabeça cheia Ela está lá juntinho Então assim Agradecer a parceria Dessa mulher maravilhosa Carrolice escreveu Que ainda agora Que estava chorando Com as declarações Da Adalmi Eu acho que vai ter Mais uma chorando Agora depois disso aí Um abraço aqui Para a minha amiga E professora Juliana Porto Acompanhando aqui o programa Boa tarde Flávio Professor Adalmi Cardoso Boa tarde Juliana é uma das professoras Que estão lá no grupo E a gente tem trocado Bastante ideia também Rosiane de Souza Inácio Parabéns meu amigo Adalmi Cardoso Tenho certeza que seu trabalho Será muito produtivo E que com certeza Será bastante útil Para os colegas professores Quem mais que passa aqui Marcela Silva Boa tarde E um terço de férias Dos contratados da educação Como ficam? Então Isso daí é com a administração A gente tem um problema Queríamos já Que isso tivesse sido cumprido Mas temos o problema financeiro A administração Já fala sobre Ainda se está terminando A análise desse cronograma De pagamento Existe a necessidade De se apresentar Um cronograma de pagamento E estão trabalhando nisso Então vamos aguardar ainda Ainda temos que aguardar um pouco Essa questão da administração Que não passa somente Pela sua mão Então ao contrário Do que pensam É o setor de administração Controladoria do município Tem muitas coisas Que precisam Ser deixadas claras aqui Que as coisas Quando saem Quando chegam na página Da educação Quando saem Elas não saem Para se resolver Elas não saem Para acontecer Na verdade Elas saem para se resolver Não saem para acontecer Porque tem a controladoria Tem a procuradoria Tem a administração Enfim É necessário ter Esse controle das contas É necessário ter Esse controle jurídico Então assim Já está na administração Para que isso E me permitam acrescentar Ainda tem a vontade política Galera Ainda tem isso A domina a condição De técnico E do governo Ele não vai tocar Nesse tese Mas o jornalista Ele fica à vontade Para isso Ainda tem a vontade política E aí tem uma série De questões Dentro da esfera política Que se analisa também Para todas essas decisões Serem tomadas E não fique surpreso Porque nós estamos falando De um ambiente político Tem gente que quando Se esbarra com a Realidade da política Norteando as ações Junto com o técnico Junto com o administrativo Fica assustado Não sei por que fica assustado Porque desde que o mundo é mundo A política faz parte Da administração pública Então esse segmento Ele também é importante Nas decisões que são tomadas É bom que se destaque isso Eu ouvi ontem Na Câmara de Vereadores Sobre aquela questão Do aumento Da alíquota De desconto previdenciário Do servidor municipal A possibilidade De aumentar De 11 para 14 E o vereador Jorge pede vista Vereadores fizeram discursos Contrários Favoráveis É uma cena Política Porque aqueles senhores Não entendem Patavina Dos números Para se chegar A essa questão Da alíquota Mesma coisa Na época Da reforma Da previdência Um monte de deputado Federal Senador Fazendo discursos Acalorados Sobre isso Quem entende Daquilo É a equipe Do Paulo Guedes Ou economistas Que eram contrários Ou favoráveis Da reforma Da previdência O político Vai fazer O jogo De cena De ele De acordo Com a bandeira Que ele tem O que ele acha Interessante Para ele Politicamente Então é importante A população Ter essa noção Também E até quem Senta na pasta De um setor Importante Como a educação Sabe Que a política Também está presente O tempo todo Ali acompanhando Suas decisões E atos Essa foi uma Das grandes dificuldades Aquilo que eu falei A gente tem raizado Na administração Pública Problemas políticos Usos e costumes Digamos assim E aí Até a gente conseguir Filtrar isso Fazer as pessoas Entenderem que nós Somos uma nova gestão Que aqueles vícios Nós queremos deixar Para trás Convencer a política De que É preciso ser um pouco Mais técnico É uma queda de braço A gente está encontrando Uma certa resistência Uma certa dificuldade Até por isso Que muitas coisas Ainda estão Não atingindo Esse tempo de urgência Da população Porque É cultural isso Qualquer gestor Que ganhasse a eleição Para 2021 Não ia estar Conseguindo fazer isso De uma hora para outra Então não é Um problema De equipe De gestão É um problema De ter que se tirar Da cabeça das pessoas Que aquela política Que era feita Não é a correta De que a administração pública Que era feita Não é a administração correta Então Bom É isso Perfeito É isso aí mesmo Está certinho Adalmi Na sua ponderação E legal Que você entende Dessa maneira Porque às vezes O sujeito técnico Acaba se esbarrando Na política A gente percebeu Isso aí Em alguns momentos Figuras Por exemplo Como o próprio Paulo Guedes Da economia Fez algumas declarações Muito fortes Houve uma reação Política grande No Congresso Nacional E daqui a pouco Você tem que se retratar Tem que vir aqui Porque o deputado Ficou chateado E você fica com uma arma Apontada para você É assim que funciona Minha gente Lá em Brasília E no município também E vamos em frente E assim Adalmi Agora vamos filosofar Um pouco aqui Essa mudança Está muito dentro Da educação Na minha concepção Essa mudança Da política Como muleta Da política Como o principal Ganho financeiro Do sujeito Ah Conseguimos voltar Pois é Isso aí Minha gente Só acontece Deixa eu voltar Para o microfone Aqui Isso só acontece Com um programa ao vivo Viu Por isso que lá Na Rádio Globo E nas grandes emissoras Um programa Como eu Tem uma equipe De 50 pessoas Trabalhando E olha E é sozinha Aqui É celular É computador É maquininha de som Você está Virgínia Eu estou perdido Aqui Virgínia quando vem aqui Ela fala assim Flávio Eu não sei como é que você Consegue se virar E eu falo Nem eu Mas vamos refletir um pouquinho Sobre isso Adalmi Sobre essa Importância Da educação Na mudança Dessa realidade Que você encontrou Esse comportamento Cultural Que eu entendo Que a educação Acaba sendo extremamente Importante Para mudar Esse norte Eu costumo sempre dizer Para as pessoas Que em 1994 Teve um sujeito Que decidiu Colocar como Obrigatoriedade O tal Do cinto De segurança Rapaz Era o presidente Fernando Henrique Cardoso Como que o Fernando Henrique Foi xingado Naquela época E muita gente Ficou bravo Com o cinto de segurança Obrigatoriedade O meu Fusca Não tinha cinto de segurança Eu tive que correr Nas lojas Para colocar Porque senão Ia ficar na barreira Etc Nós estamos em 2021 E hoje automaticamente Quando você entra no carro Ou você coloca Ou o painel do carro Grita Mandando você colocar o cinto Tem carro Que enquanto você não bota o cinto O painel não fica aqui É a papita Toca música Etc Ou seja Nos acostumamos Nos habituamos com isso Fala um pouquinho Desse papel da educação também Porque as vezes a gente se preocupa muito Com a matemática Português A geografia E a ciência E esquece um pouco Dessa pegada Dessa cidadania Que também está lá No setor cultural A responsabilidade dela E as mudanças Que muitas vezes nós queremos Não está exatamente No político E sim na sociedade E a educação Precisa contribuir para isso Como é que você vê Esse cenário todo? Então Você até falou em filosofar Quando a gente pensa Eu uso muito a fala Do Kant Quando ele diz Que o homem é O que a educação faz dele Isso é um fato A educação Não se restringe Assim como você falou A português e matemática A gente precisa entender Que furar uma fila No supermercado É errado A gente precisa entender Que fazer um gato de luz Na sua residência É errado E a educação Tem um papel fundamental E é errado Para todo mundo Porque as vezes O cara diz Que é errado Para o outro Mas ele quer ter O gatinho dele Exatamente A educação Tem esse papel E isso é um trabalho Flávio Que é A longuíssimo prazo Porque A educação Hoje na escola A gente faz esse trabalho Mas aí quando chega em casa Por não ter sido feito Esse trabalho anterior Esse trabalho Não reverbera Para dentro da sua casa E aí você vê O exemplo A criança aprende Através do exemplo E aí quando você vê O exemplo em casa Do responsável Cometendo alguma Dessas infrações Ah, mas é bobeira É besteira E isso A criança entende Que ah, mas se é besteira Nessa situação Nessa outra situação Também é Então de fato A educação tem um papel fundamental E aí a gente cai Mais uma vez De trazer a comunidade Para dentro da escola Trazer o pai e a mãe Para eles entenderem Que essas ações Elas refletem Para a criança A criança os enxerga Como exemplo Então Que isso daqui a pouco A gente vai estar Criando também Uma criança Que vai se tornar Um adulto E vai continuar Cometendo os mesmos erros Não adianta a gente Só falar na escola Porque a escola Se torna o chato E em casa O pai é o legal Que libera tudo Então Só que isso também Não é culpa do pai Isso é cultural Isso é a falta Da educação No âmbito geral De entender Que esse pai Tem que estar dentro da escola Para ouvir isso também Falar Pai Vamos colaborar O senhor é um exemplo O senhor Para o seu filho Então a educação Na sua opinião Também tem a pegada Do ser um mediador A educação Vou dar som aqui para mim A educação também tem esse papel De ser um mediador Dessa relação A educação A educação Ela está em todas as áreas Desde a saúde Da relação Dos pais em casa Enfim A gente A gente A gente consegue Entrar Em todas as áreas E o grande desafio E o pai está junto Nesse processo Bom, Adalmin Já que nós estamos No campo da reflexão A educação É política pública A educação É uma atividade comercial Também A educação É um direito Também Nosso E aí por vezes Parece que a sociedade Não sabe disso E parece que a própria educação Tem que mostrar isso E o que é a atividade comercial Na educação Tem um sujeito Que vende livros Tem um sujeito Que tem uma escola Particular Ele dá aula Recebe mensalidade Por conta disso Ou seja Ele está vendendo Aquele serviço Que ele do outro lado É oferecido gratuitamente Ao mesmo tempo Isso é uma política pública Porque nós temos Talvez seja Um dos maiores orçamentos Não só da prefeitura De Rio Bonito Não gente No país No governo federal No governo estadual A educação Tem um orçamento Bem grande Se não me engano O último número Que eu vi Do orçamento De 200 A expectativa Estimativa Do orçamento Para 2021 É de 291 milhões Se não me engano A educação Está em torno De 50 60 milhões E aí você tem Naquele cenário Pagamento de salários De veículos Que transportam alunos Que esse remanejamento Todo Merenda E etc Essa estrutura Toda educacional Que é importante Ou seja Isso é uma atividade comercial Porque tem gente Que tem empresas Para fornecer Esses insumos Essas atividades Esses serviços Então Quando as pessoas Falam em negócio Em atividade comercial Dentro da educação Não precisa ficar Ninguém assustado Porque tem gente Que tem empresas Especializadas Nesse negócio E nós precisamos Que elas Estejam aí O professor Tem o seu salário Ele precisa receber A grana dele Ele trabalha Ele vive disso É a dedicação dele O professor Não é uma espécie De um ermitão Ou de um eremita Que se alimenta De luz E aí ele De vez em quando É consultado Como se fosse um oráculo Igual esses filmes Que a gente vê Lá da idade média Que tem um sujeito Com a barba Lá no pé E aí alguém Sobe uma montanha Igual as montanhas Que eu estou subindo Nas minhas caminhadas O sujeito sobe Uma montanha De três dias Com chuva Com neve E aí chega lá em cima Ó o oráculo Ouvi fazer uma pergunta Tem gente que acha E aquele cara Não come nada É magrela Desse tamanho assim Ele come uma folha De não sei o que A cada mil anos Gente Professor não é assim O cara tem contas Para pagar Como é que a gente consegue Separar isso tudo E eu acho que a parte Da educação Acaba tendo que separar isso Mas fazer com que a sociedade Tenha esse entendimento Também importante Adalbi Que eu acho que diminuiria Essa cobrança grande Que existe às vezes De maneira até Digamos assim Exacerbada Em quem comanda A parte da educação Quem toca a educação O professor De sala de aula Às vezes é cobrado Por atribuições Que não é dele Como é que você vê Essa questão Nesses três aspectos Da educação Política, pública O direito Da criança De ter a educação Do pai De colocar o aluno Na escola pública E a educação Como atividade comercial Através dessas Daquilo que é comercializado Sim Na verdade É atividade comercial Mas não é comércio Importante Deixar isso Muito claro Porque É uma atividade comercial De fato Nós temos Escolas Inclusive Tivemos hoje Uma reunião Com os diretores Ou representantes Das escolas privadas Nós temos Os fornecedores E tivemos Essa semana Reunião também Com os fornecedores De merenda Que forneciam Uma merenda Para a secretaria De educação Então Existe esse âmbito Comercial Mas não é comércio A gente precisa entender Que a educação Ela é direito E a gente tem Essa responsabilidade De fornecer educação Por isso O nosso cuidado Muito grande Com a plataforma De ensino Para o ensino remoto O acesso Desse aluno A educação Porque não adianta A gente só Vamos fazer bonitinho Um negocinho No site E dizer que a gente Tem uma plataforma Para essa informação Chegar ao aluno Não A gente tem que fazer Com garantir Com que essa informação De fato chegue E dê suporte Para o professor Enfim Então Mas esse âmbito Do comércio Dessa parte Comercial Dentro da educação Ela tem um trâmite Administrativo público Também Muitas pessoas Acham que Ah, mas não tem merenda Porque não comprou Não, não é assim A gente tem que abrir O processo É licitatório Existe uma demanda De tempo Essas gerações Não é só a parte Da educação Que não é comigo Na verdade O meu setor A minha pasta Ele é responsável Por pedir no tempo Hábil Para que o processo Administrativo Aconteça Mas até Chegar Até a merenda Chegar à escola E passa por Inúmeros setores E essa relação É uma relação De diálogo A gente tem Tentado implementar Desde o primeiro dia A frente da pasta O diálogo Eu acho que é Transparência Diálogo Saber ouvir No início No início As pessoas falavam Para mim Porque você está Agora no lugar De fala E eu falo Não Eu estou no lugar De escuta Principalmente Nesse primeiro momento O meu lugar É de ouvir É de entender As demandas De entender As necessidades E aí Partindo aí Eu começar A criar Esse diagnóstico E planejar Ações Para resolver Essas demandas Então assim Mas dentro Da educação Do município A gente entende Que nós somos Geradores de emprego Nós somos Geradores de renda Que a gente Tem essa responsabilidade E nós estamos Preparados Para assumir Essa responsabilidade Perfeito E já que você Falou na questão Da merenda O kit de merenda Escolar Foi algo que Ano passado Foi muito debatido E aí nós temos Aquela foto Do kit de maricada Do kit de herói Do kit das prefeituras Que parece aquela Cesta de natal E o bonito Sempre começou As cestinhas Mais humildes E bombava Nas redes sociais Laranja podre Banana já Passando de madura Aquela coisa toda Como é que é isso Adalmi Agora que você Sentou na cadeira Do secretário Como é que funciona Isso Afinal de contas E o meu telefone Realmente A galera Resolveu me ligar Enquanto a Adalmi Responde Sobre o kit de merenda Escolar Não, não é 011 Geralmente a cobrança É 011 Vai falando Adalmi Então A questão da merenda É pra mim Hoje O principal tema Dentro da Secretaria de Educação Porque eu sempre Disse isso Enquanto professor E vou continuar Dizendo Aonde eu estiver O aluno Primeiro vai pra escola Pra comer Depois É que ele Pensa em estudar Então isso tem Que ser um assunto Levado muito A sério Quando nós Assumimos a Secretaria de Educação Nós não tínhamos Nenhum processo Aberto pra merenda E detalhe Pessoal E detalhe Não adianta Querer Achar grosseiro Isso É triste Mas é a realidade Tem crianças Que o prato de comida É a merenda Não é isso Adalmi Você é professor É a realidade A principal refeição Da criança Tem gente até Que defende O cancelamento Das férias escolares Ou então Que durante as férias O refeitório Se abre Para que ela Possa se alimentar Isso daí é uma realidade A gente entende isso E de fato É uma realidade Não adianta achar Que o bonito Está numa bolha Onde não está É uma realidade E nós estamos Levando isso Muito a sério Nós quando assumimos A parte Não existia Nenhum processo Aberto de merenda Tem um processo Lá Que é um processo Que tem alguns insumos Ainda a serem empenhados Mas que não complementa A merenda Não suporta Completar o kit Para entrega Então nós tivemos Que abrir Novos processos De merenda E nesses valores A serem empenhados Ainda faltam Alguns insumos Falta óleo Falta sal Falta carne Enfim Então a gente Está muito focado Hoje nós criamos O núcleo De alimentação escolar Porque eu entendo Que o técnico Que pensa A alimentação É o nutricionista Mas o técnico Não tem expertise Do que é Uma cozinha de escola Então a gente Não pode ter Só tratando Da alimentação escolar O técnico A gente também Precisa ter A merendeira A gente também Precisa ter Um corpo de profissionais Que lidam com A merenda Especificamente Até para que Essa merenda Chegue de fato Na escola Com qualidade E o que Eu ouvi-se muito Falar É que Tinha escola Que recebia De mais E escola Que recebia De menos Por que isso? Porque não existe O planejamento E a organização Para que a distribuição Aconteça de uma forma Correta E a gente entende Que também é por não entender A cozinha Enquanto cozinha de escola A gente não tem Não tinha ninguém lá dentro Que a nutricionista Fala assim Ó nosso planejamento É isso aqui Aí a cozinheira pega E fala Ó mas isso daqui É impossível A gente fazer Na nossa cozinha A realidade da cozinha Da nossa escola Não é isso aqui Então faltava Esse profissional E hoje a gente tem A gente construiu Esse setor Mas é hoje Uma das nossas prioridades A toque de caixa É a questão Da merenda escolar É necessário entender Que a merenda escolar Hoje existe Uma legislação Específica Com relação A merenda Que é por per capita Não dá para a gente Entender que Cada aluno Tem por mês Direito a um quilo De arroz Um quilo de feijão Isso não é o que Diz a legislação Existe uma vontade Muito grande Tanto do prefeito Quanto minha De nós fazermos Um kit A exemplo De outros municípios É até uma covardia A gente comparar Maricá Literói Saquarema Por conta da Dotação orçamentária Mas é um desejo nosso Nós estamos trabalhando Para isso Existe uma pesquisa Um estudo Para dizer para a gente O que a gente pode Contar de orçamento Para comprar Esse kit de merenda Para fazer Esse kit de merenda Nós temos processo aberto Hoje para o kit pronto Para se fazer Para não ter aquela coisa De jogar merenda Lá no setor de merenda E ainda ter que botar Uma série de profissionais Para fazer o kit Até pelas questões sanitárias A gente precisa pensar Isso também Então existe hoje Um processo E já também Um outro pensado No retorno O que a gente tem implementado Hoje na Secretaria de Educação Flávio É pensar na frente É não esperar Com que as coisas Comecem a arrebentar A corda comece a arrebentar Naquele cabo de guerra E a gente comece Ih rapaz A corda está arrebentando Então a gente precisa resolver Não É já pensar Que existe um cabo de guerra Tem uma pressão Isso vai arrebentar Em algum momento Então a gente vai antecipar Isso para tentar resolver Então hoje é o trabalho Que a gente está desenvolvendo Na Secretaria Eu estou dizendo Para o meu pessoal Que até agora A gente só está apagando incêndio Vai chegar o momento Em que a gente vai conseguir Colocar em prática O que a gente está se propondo Por enquanto Estamos apagando incêndio A gente tinha escola Para receber o Enem Que não tinha lâmpada Então a gente Enfim E não tinha processo aberto Então a gente precisa Entender que existem demandas Essas demandas são intensas Estamos É o primeiro mês de governo A gente está implementando A nossa política de trabalho Mas eu tenho certeza Que o trabalho Vai se enquadrar Vai desenvolver E a merenda Hoje para a gente É prioridade Final de fevereiro Será que a gente já tem Isso mais ou menos Resolvido Ou pelo menos Uma perspectiva De quando Será entregue o kit A gente já consegue Essa entrega mensal Exatamente Já existe O nosso controle interno Já está trabalhando Com relação ao orçamento E é até bom tocar Nesse assunto Porque Antes Tudo que era pensado No orçamento Era tiro no escuro Você planeja o orçamento Com referência No que foi gastado No ano anterior O trabalho que nós estamos Fazendo agora É planejar esse gasto Do ano corrente E saber o quanto A gente tem de renda Para poder investir Então É o trabalho inverso E isso É um problema Porque sempre era feito assim O tiro no escuro Acertou? Beleza Está dando certo Não acertou? Aí vamos resolver o problema Então o nosso controle interno Hoje trabalha nesse sentido De tentar planejar O nosso financeiro Ao que vai ser desenvolvido E não ao que foi desenvolvido Porque é uma realidade Que já passou Então O nosso controle interno Hoje Acredito que até Final de fevereiro A gente consiga dar Um parecer De assim Olha Nós conseguimos hoje Com o orçamento que temos Entregar tantos kits De tanto em tanto tempo De acordo com a per capita Ou não Ou temos o orçamento Para dar Uma cesta básica Por aluno Que a gente sabe Que não é a realidade Mas se por acaso Se tiver condições Se tiver condições Por que não? Exatamente É uma prioridade Do próprio prefeito Assim que a gente começou As conversas Com relação à Secretaria de Educação Ele falava Uma outra Enfim Desejos temos muitos O kit do aluno Aquele kit escolar Do aluno Quando retornar Ter a possibilidade Mas isso tudo A gente precisa ainda Fazer o estudo do orçamento Entender se a gente tem orçamento Se a gente tem fôlego Para fazer esses investimentos Mas a merenda escolar É a prioridade Perfeito Bom Para você que está chegando agora Programa Flávia Azevedo Hoje recebendo O secretário municipal De educação De Rio Bonito Adalmir Cardoso Estamos falando aqui Sobre a pasta Educação minha gente É um tema Que A gente fica aqui Até amanhã De manhã Sete horas da manhã Conversando Ainda faltarão Mais umas três semanas Para a gente conseguir Esgotar o assunto E o Adalmir Está na correria Danada E ele arrumou Essa vaguinha Para estar conosco Aqui E eu quero agradecer Você que está nos prestigiando Também A galera que está Deixando seus comentários Eu vejo Que tem algumas perguntas Inclusive Que já foram respondidas Pela Adalmir Relacionada a jogos Estudantis Jogos Essas questões Envolvendo o esporte O lazer A cultura Adalmir já falou Sobre isso aqui Para você que está chegando agora Depois O programa Vai ficar disponível Na minha página Eu coloco no Youtube Também Para a galera Poder assistir Poder rever Ver com calma Ouvir de novo O que disse o secretário Mandar um abraço aqui Para o meu amigo Raimundo Ribeiro Nos acompanhando Adalmir É isso que esperamos Um comportamento mais Correto Diz aqui ele É possível Não é porque É um outro parceiro Da cultura também Não é porque Sempre foi assim Que tem que continuar sendo É possível sim Fazer diferente Eu acredito Mandar um abraço Aqui para a Gabriela Cransogem Que nos acompanha Aqui Grande alfabetizadora Grande profissional Um abraço para você Clarice Beijo para você Minha prima Tudo de bom Rita Silva Doris Angela Machado Acabo de receber a notícia Que o pagamento Dos aposentados Saiu Em dia Antes dos efetivos Momento histórico Diz aqui Minha amiga Virgínia Borges Que eu quero mandar Um abraço Organização social Política Diz aqui A Gabriela Vamos lá Ney Gonçalves Boa tarde para você Meu amigo Paulo Artes Abraço para você Sucesso Nazaré Abreu Verdade Saiu o pagamento Dos aposentados A galera já está aqui Comemorando o pagamento Dos aposentados Merecido Estamos esperando Há tanto tempo Parabéns Aos que estão Tanto tempo esperando Acho que ela está falando Sobre a questão Do processo seletivo Quero destacar aqui Para você Que estamos acompanhando Que tem 179 comentários Que eu não li Então minha gente Peço paciência Porque a gente vai conversando Aqui os comentários O homem está sozinho Lidando com um monte de máquina E o telefone Tocando Aplaudindo de pé Pelo respeito Demonstrado aos aposentados Sempre defendi Que eles deveriam Ser os primeiros A receber Diz aqui Minha amiga Mary Luce Que conhece bem A cadeira Do Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais Esteve à frente Lá E conheceu Bem de perto Luciana Figueiredo A coordenadora Diretora do Departamento Diretora do Departamento De Ensino Lá ontem Ele falou isso pra mim Abraço pra você Luciana Ela diz aqui Um abraço pra vocês Luciane França Parabéns Secretária da UMI Doce Lé Pecla Parabéns Meu amigo Charles Chafim Boa tarde Sucesso em sua jornada Pela educação Da nossa garotada Diz aqui O glorioso Charles Chafim José Vieira Parabéns Professor secretário Confiante Aqui no meu voto Diz ela Deus abraga Fala com conhecimento E responsabilidade Esperança de novos tempos Em nosso município Que Deus abençoe Ricamente sua jornada Adalmir Cardoso Eu acho interessante Adalmir Tem uma galera Com pensamento Assim muito positivo Parabéns secretário Ótimas ideias Fé em dias melhores Escreve aqui Meu amigo Jefferson Duarte Reis Grande abraço Pra ele Michelle Thiago Boa tarde pra você Também José Vieira Boa tarde pra você Minha prima Renata Santana Passa por aqui E manda palminhas Obrigado galera Pela companhia de vocês Você que está chegando agora Estamos recebendo O secretário de Educação De Rio Bonito Adalmir Cardoso Estamos aqui falando Sobre a pasta Adalmir Como é que vai ser Aquela relação Sempre conflituosa Com o núcleo Do sindicato Estadual Dos profissionais De educação Que tem pautas ali Que eu costumo dizer Que estão brigando Antes de eu ser jornalista Eu já lembro Dessa pauta De um terço de férias Do aumento Não sei lá de que Do tal do dia de folga Lá pra fazer planejamento De aula E etc Sem falar Na questão Dos aumentos Dos dissídios Que por vezes São ignorados Ao longo dos 20 anos Eu acompanhei isso aí Desde a época lá Do Davi Salvador Lá atrás Muito lá atrás Eu acompanhava o movimento Da rapaziada Do CEP Como que você pretende Estabelecer essa relação Com essa galera Pois é Isso até Me sinto muito confortável Em falar Porque eu Até recentemente Você estava do outro lado Do balcão Eu sou Eu sou o secretário Que eu tenho Plena convicção Que em um mês Recebeu três vezes Os representantes do CEP E vamos pra quarta Agora no dia três Então Não só do CEP Mas dos conselhos também A nossa ideia É O diálogo aberto Franco A gente não está aqui Para tentar esconder Nada de ninguém Muito pelo contrário Pode, pode Não pode, não pode É possível A porta está aberta Para o diálogo Eu quando Fiz questão de entrar Existe um grupo No WhatsApp De professores E são professores Que são ativos Que sempre tem Questionamentos e tudo mais Eu fiz questão De entrar no grupo Para esclarecer Uma série de coisas Porque Existe na cultura De Rio Bonito O disse-me-disse Né E aí Antes da gente Começar a montar Nossa equipe De diretores de escola Começou-se o disse-me-disse Nesse grupo E aí eu fiz a solicitação De poder entrar Participar Porque a nossa ideia E nós estamos pensando Também em ferramentas Para aumentar Abrangir Porque são 250 e poucos professores E a gente E a gente sabe E a gente sabe que não dá Para entrar mais Então a gente está pensando Em ferramentas De ampliar esse acesso A comunicação direta E na minha concepção O CEP Tem papel fundamental Na educação do município Na representação O CEP é A organização dos profissionais Da educação É o órgão que organiza É o órgão pelo qual São representados Então na minha concepção Eles tem papel fundamental E todas as vezes Que nós nos encontramos Eu digo Que eu os considero Aliados E não inimigos Mais uma vez Temos um único objetivo A gente precisa sentar E alinhar o caminho Para corremos juntos O mesmo caminho Claro que eles Na defesa dos direitos Do profissional da educação E nós Na gestão Da pasta da educação Mas tenho certeza Que com o diálogo Franco aberto A gente vai conseguir Realizar o que a gente quer Muitas das pautas Que foram apresentadas Assim que eu sentei Na cadeira A gente já tinha colocado Para estudo Para análise Tanto a questão Do reajuste De 12,8% Quanto a questão Do PCCR Já nos encontramos Com a comissão do PCCR Já existe análise Para a gente poder O que eu não posso é Algo que foi construído No governo anterior Com outro profissional À frente da pasta Eu pegar e assinar Sem poder ter Fazer a minha análise Fazer a análise do grupo Hoje existe Como eu falei O controle interno Da Secretaria de Educação Que são pessoas Que pensam A educação Não só O jurídico E o contábil De um modo genérico Não, eles pensam especificamente O contábil E o jurídico Da educação Então, precisa passar Então, precisa passar pela análise Desse aqui Precisa passar pela minha análise Mas que são coisas Que nós colocamos Para frente E que a nossa representação Costumo dizer Que o nosso diálogo Com o CEP Vai ser intenso Porque é uma relação Primeira semana Essa questão Eu falo isso sempre O próprio ambiente de trabalho Conseguimos Porque direção de escola E aí você sabe Muito bem Todos nós sabemos Na maioria das vezes Eram escolhas políticas E não técnicas E hoje nós temos Um corpo de diretores Que foram escolhidos Pela sua qualificação Eles estão lá Ou porque Fizeram um bom trabalho E permaneceram Na direção da escola Ou porque são Excelentes profissionais De sala de aula E nós demos Uma oportunidade De ele desenvolver Esse trabalho Na gestão da escola Nós temos hoje De 43 escolas Mais o CAE 19 diretores Que permaneceram Todos os outros São diretores Novos Que estão tendo Uma oportunidade De desenvolver Um bom trabalho De todos eles Apenas 10 São comissionados Todos os outros São efetivos E a valorização Do profissional efetivo Também Uma das pautas Que está no plano de governo Que a gente leva isso Para o nosso trabalho Então O simples trato Do profissional Essa relação De humanidade Fala-se muito Em humanizar a escola Mas não é só Humanizar o aluno É nos humanizarmos Nas relações Isso é fundamental Então a gente Tem visto Com muito Com muita energia De uma maneira Muito positiva As pessoas estão entendendo A gente está conseguindo Implementar isso Eu fico muito feliz Com um elogio desse De que a escola Recebeu muito bem Porque a gente entende Então que o que nós estamos Implementando aqui Está reverberando na escola E esse é o nosso objetivo Você falou em 43 unidades escolares 43 mais o CAE Que é o Centro de Atendimento Do Nacional Especializado Então vamos colocar aí 44 unidades Com o universo de quantos alunos? Nós temos aí Cerca de Era 8 mil e alguma coisa Nós temos Só que como a gente está No período de matrícula agora E nós sabemos que existe Uma propensão muito grande De aumentar Por conta da aula online Muita gente deixou a escola privada E veio para a pública Isso Mas Entende que com aula online A responsabilidade do aprendizado É dele também Dele pai Mas a média do ano anterior Eram 8 mil alunos Mas a gente tem uma perspectiva Para mais de 9 mil Mais de 9 mil Eu lembro que já tivemos 11 mil Quase 12 No passado Não muito distante Nós temos na rede 7 escolas que foram encerradas No decorrer de anos Obviamente Mas 7 escolas que foram Fechadas por falta de demanda Uma das ponderações Que eu sempre faço aqui É a Dalmi Que ele é uma análise sua também Sobre a galerinha da creche Os últimos números Que eu tenho É de 2 mil crianças Fora da creche E eu lembro De alguns esforços Dos governos anteriores De tentar abrir creche Em determinados lugares E você não encontra O espaço propício Para que a prefeitura Possa alugar A prefeitura não pode Alugar qualquer casa Tem uma série de documentos Que são exigidos E aí você não consegue Implementar a creche Naquele bairro ali Então eu lembro De um número De 2 mil crianças Fora de sala Eu faço uma conta rápida Eu faço uma conta De 200 reais por mês Para duas A renda per capita De cada aluno Eu entendo Que dos 2 mil crianças Fora de sala de aula Fora da creche Significa que a prefeitura Está deixando de receber O valor De 200 reais por mês Referente a cada A cada criança dessa Então multiplica 200 reais E é mais um pouquinho Se não me engano É 215 Alguma coisa assim Você multiplica 200 reais por 2 mil Se foi realmente Esse número de crianças Fora da creche É um valor bem considerável Que podia estar dentro Do orçamento da educação Ajudando a construir O que você planeja E aí Como é que Como é que você está vendo Essa questão das crianças Que ainda não estão na creche E eu sei desse impeditivo De que por vezes Você quer colocar a creche ali Mas não tem o espaço Para alugar Não tem uma casa apropriada Não tem um local apropriado Como driblar essa adversidade Como é que você está vendo isso? Então Você falou muito bem Os números Eu não falo só pelos números Eu falo pelo impacto social também Que é aquele pai E aquela mãe Que precisa ter o seu aluno Na creche E que às vezes Não consegue ir trabalhar Entrar ao mercado de trabalho Porque a criança Não tem a oportunidade De estar inserido Numa creche Nós temos de fato Essa dificuldade E ainda estamos fazendo Esse apanhado também financeiro De iniciar esse procedimento Mas a gente tem encontrado Algumas possibilidades Eu vou dar um exemplo aqui Que ainda iniciamos um diálogo Mas que estou vendo Com um olhar muito otimista Para a região do Boqueirão Por exemplo De nós municipalizarmos Aquela escola estadual Que estava com impedimentos Lá de construção E aí sim podemos implementar Naquela comunidade Uma creche Temos outras duas creches A creche de Boa Esperança E a creche do Cajueiro Que são creches conveniadas Para a obra Já estamos fazendo Levantamento financeiro Porque já sabemos Que o dinheiro que foi enviado Não é suficiente Para a conclusão da obra Que vamos precisar Utilizar o orçamento próprio Já existe uma pesquisa Para saber qual é esse orçamento Quanto vai custar Para a prefeitura finalizar Mas também são obras Que estão no nosso radar Para de fato acontecer Porque é uma demanda De fato muito grande E a gente precisa Atender essa comunidade A gente tem tentado Encontrar possibilidades Tentar resolver Já enxergando Esse impedimento de aluguel Existem algumas creches Hoje que o prédio Não é o ideal Mas é o único prédio Da região que pode se cortar Que entra na classificação Mínima de possibilidade De receber Uma instituição de ensino Principalmente para a creche Que tem inclusive Especificações mais específicas A gente tem ainda Demanda ainda Um olhar mais específico Para a questão da criança Perfeito Eu queria também Fazer aqui uma análise Sobre as escolas fechadas No interior A gente fica com pena Eu sei da questão Eu costumo dizer Minha gente E por favor Secretário Se você discorda Fique muito à vontade Eu costumo dizer Que algumas escolas No interior Aquela pegada Da escola rural Aquele negócio todo Se você mandar uma come Lá encher A come de crianças E trouxer E matricular No colégio de Rio Bonito Na escola criária Na Atitude Pagar no Senecista Pagar a mensalidade Levar de volta É mais barato Do que você manter A estrutura lá Mas tem toda uma pegada cultural Tem toda uma lógica Da escola rural E tal E nós temos alguns prédios Que já estão fechados Sete unidades Se não me engano Foram fechadas Nos últimos dez anos E aí eu tenho Cachoeira dos Bagres Rio Mole Quindão Braçanã Tem o São Cléber Moreira Lá em cima em Tatuza Aquela escola Que o pessoal botava A professora de castigo Lá em Tatuza Se não apoiar o prefeito Vai ser botado Lá em Tatuza Pessoal Acabou essa escola Não tem mais Eu passo caminhando lá Ela está fechada A mais distante É Fazenda das Cachoeiras Que é mais para baixo Um pouquinho Perto do Moisés Que tem o meu simpático Amigo Cici Lá trabalhando Um abraço Para o Cici Para a galera De Braçanã Que sempre me recebe Muito bem E eu fico vendo Aqueles prédios lá Fechados Adão O que a gente podia Implementar ali Alguma coisa culturária Esse dia eu conversando Com algumas pessoas Do interior E a galera falando Olha isso aqui Podia ter uma aula De tricô Um espaço Para se fazer Aqui um Alguém Oferecer Um trabalho De artesanato Uma aula De compotas E doces E aí eu Como estou nessa vibe Do turismo Eu falei Porra cara Olha só Isso é um negócio Que me interessa Fomentar Quando eu estiver Com a secretária Uma aula de teatro Alguma coisa assim O ensaio Do conjunto Daquela igrejinha Lá do interior Tem isso também Daquela pegada Como é que você vê O aproveitamento Em Tomascar Por exemplo Nós temos uma escola Fechada lá Bastante tempo No território Ali da família Rosa Acho que seria Um gol de placa Colocar ali O pessoal Da guarda municipal Para organizar Aquela Aquela Barafunda Que está Tomascar Nos fins de semana Por conta Da cachoeira Do verão Essa coisa toda Já fica aqui A sugestão Para o Rafael Sodré Mas os outros prédios Adão Beco O que pode ser feito A gente passa lá A ver aqueles espaços Fechados Absolutos Alguns prédios Inclusive novos Que receberam Reforma recentemente A escola da Colina da Primavera Por exemplo É uma delas O prédio bonito Que virou residência Esses dias De alguém Não sei se a família Ainda está lá morando Mas como é que você Vê isso? A gente tem escola Que tem aluno Que não tem uma reforma Tão em dia Quanto a escola Que está sem aluno Temos Temos ainda O amarelinho Do tempo de aires Ainda Aquela tinta amarelinha Então Nós temos aí O que fazer Nesses lugares Ou a gente vai passar Aqui a tarde toda Falando que tem coisa Para caramba Para fazer As possibilidades São muitas Mas o que é possível É até uma pena A gente enxergar Que existe um bem público Sendo deixado As traças Em localidades Tão específicas Porque ainda tem isso Quando você vê Uma escola abandonada É porque existe Comunidade ali Ninguém coloca uma escola Num lugar que não tem ninguém Então Já existe um movimento Inclusive com o nosso amigo Taylor da agricultura A gente já tem Alguns projetos Em parceria ali Para implementar Em algumas escolas Que estão fechadas A gente também tem O entendimento Da parte da cultura Que a gente tem Possibilidade de criar Algumas Mas ainda estamos Colocando no papel São ideias A minha amiga Intérprete de Libras A professora Rosana Ela trouxe uma ideia Também de um laboratório Agrícola E a gente criar ali Uma possibilidade De também fazer um trabalho Com os próprios alunos E levá-los É uma ideia dela Eu pedi Minha amiga Coloca no papel E vamos pensar O que eu acho Que falta é isso É a gente pensar E aí eu vou Me tornar repetitivo É planejar Aquilo era um problema Se resolveu o problema E largou para lá Não, não é assim Então vamos aproveitar Para outra coisa Até porque A gente tem que pensar No impacto social Que é um prédio Da prefeitura Abandonado Isso é muito negativo Para a comunidade O grande problema De se fechar Uma escola no exterior É você largar lá E aí o tráfego Começar a usar Enfim A gente começar a ter Ali problemas De ordem pública Enfim Então Na minha concepção E aí eu falo Com propriedade Na minha concepção Pessoal Inclusive A gente precisa Ocupar aquilo De alguma forma E nós já temos Um movimento Inclusive nessa parceria Entre as secretarias Nós estamos muito alinhados Isso é muito importante dizer Hoje nós encontramos Um grupo de secretários No qual entre nós Não existe a vaidade De que a minha secretaria Tem que parecer Mais do que a sua Não A minha educação É o meu prédio Você não se mexe Você não envolve Muito pelo contrário Eu quero que Taylor Chegue lá E ocupe aquilo lá De alguma forma E que isso Atinga o meu aluno Na sala de aula Que eu pego o meu aluno E vá para lá E ele consiga ter ali Possibilidades De incrementar o ensino Então Temos ideias sim Mas esse início Ainda foi um início Muito de apaga incêndio Mas já temos Já estamos colocando No papel E a gente vai aproveitar Tenho certeza que No futuro Nós vamos conseguir Trazer boas notícias Inclusive eu quero Antes de finalizarmos E tudo mais Não sei se a gente Vai ter essa oportunidade Mas a gente tentar Agendar já Um próximo encontro Para a gente poder Dar um panorama também Enfim Acho que aqui O seu programa É um programa referência Para a região Não só para Rio Bonito As pessoas ouvem Assistem E essa dinâmica Da live no Facebook As pessoas tem oportunidade De assistir depois E isso é fundamental A informação chega Então a gente Criar esse laço mesmo A gente está sempre que possível Estar aqui com você Trocando essa ideia É um papo muito gostoso É um ambiente agradável E sempre que é agradável A gente quer voltar Apesar de ter o meu segurança Está rodando aqui É um maribundo Que tem aqui dentro Do estúdio É, está aqui Está aqui Se me picar Eu não volto mais não De vez em quando Adalmi Fiquei assustado Que ele dá um rasante Por aqui Adalmi Engrossa o tom Da conversa Ele dá um rasante Aqui É meu segurança Aqui dentro do estúdio É o segurança da rádio O maribundo Daquele Daquele grandão Chamado espantaboi É o nome do maribundo E eu sou elétrico Daqui direto para o hospital Bom, a minha amiga Dani Está dizendo aqui o seguinte Que Dani Souza Abraço Dani Obrigado Pergunta a ele Pela escola Do Dr. Pereira Dr. Roberto Pereira Acabamos de falar A escola Dr. Roberto Pereira Lá do Buqueirão Que é uma escola Que a galera Eu já fiz reportagem lá Teve manifestação dos pais E tal Então existe Essa possibilidade De municipalizar Isso é uma notícia excelente Eu já fui lá Com o diretor regional Do estado Eles apresentaram Essa possibilidade Nós já fomos O nosso secretário de obras Já esteve lá Com a engenharia Para poder observar E ver o que é De estrutural Existe a interdição E aí já estamos Com essa documentação A equipe já está fazendo análise E o interesse do município É de municipalizar Para que a gente possa Ofertar ali Conseguir abraçar Um pouco melhor Aquela comunidade Então existe já Um movimento nosso Da Secretaria de Educação Também da Secretaria de Obras E assim que tivermos Mais novidades A gente passa para vocês Maravilhoso isso Muito, muito, muito legal Tem também Uma demanda De Rio do Ouro Por creche Você sabe disso Muitas comunidades Muitas comunidades com demanda de creche Por falar em demanda de creche Tem também as escolas sucateadas Que é uma herança Que você recebe Desse trabalho Do desserviço De 20 anos Eu já cito aqui Mangueira Por exemplo Do Rio do Ouro Que é uma escola sucateada E uma comunidade grande Um conjunto grande De pessoas ali Essas escolas sucateadas Antônio Ferreira Antônio Ferreira Lá da Mangueira Fazer uma reforma Se faz aquela maquiagem Da pintura Algumas coisas mais específicas Que de fato Não tem condições Para não fechar Mas a reforma De fato Ela não acontece Inclusive nós imaginávamos Que encontraríamos Essa estrutura Um pouco melhor Por conta do período De um ano De ensino remoto E existir de fato Essa oportunidade Era o momento De fato Foi o momento De fato Dava para fazer com calma É E abrir E ter os processos abertos E receber material E foi Foram feitos Em algumas escolas Não foi passado Esse relatório Mas ainda Não pude Não tive oportunidade Vou fazer já em breve De fazer a visita Mas a nossa responsável Pelo setor de infraestrutura Já está fazendo Todo esse levantamento Já está lá também Com relatórios De coisas que são emergenciais E aí mais uma vez Me torno repetitivo A gente está apagando incêndio Então a gente está indo No que é emergencial Resolvendo o que é emergencial Mas ela também já está criando Todo um planejamento Para a gente pensar Essa reforma gradativa Da gente pensar Na abertura Do que nós temos hoje Em termos de material O que não temos E aí comprar esse material Para se fazer reforma Por exemplo Uma coisa simples A equipe que faz a poda Das escolas Era da equipe da obra E a equipe da obra Que faz a poda Tem outras demandas E aí as escolas Ficavam com esse problema Ou não eram atendidos Ou ficavam Numa fila de espera Exatamente Então a gente está também Pensando na possibilidade De criar a nossa equipe Sua patrulha Para dar esse suporte Nas escolas Mais imediato Nós temos hoje Um corpo de efetivos Muito pequeno Na parte de infraestrutura A gente vai precisar Ter esse profissional Para a gente E o cenário ideal Flávio É que a gente Contrate empresa Para fazer isso Porque hoje A Secretaria de Educação Se responsabilizar Por uma reforma De estrutura De escola Só que o cenário financeiro Não caminha para esse lado Então a gente vai ter que sim Contratar pessoal Pedreiro Pintor E ir fazendo Os emergenciais E aos poucos Ir acertando os caminhos Especificamente Sobre o Antônio Ferreira Tem um processo Lá para a compra Porque o principal Não é o único Mas o principal É o vazamento E aí o vazamento Causa todos os problemas Que nós temos E aí me permita Contar uma história Interessante aqui Eu estava fazendo A cobertura De uma sessão Itinerante Da Câmara de Vereadores Se não me engano 2014, 2015 E na hora que começou A sessão Deu-lhe uma lambada D'água Meu irmão Uma trovoada Lá uma chuva forte E a parede Para a qual Os vereadores Estavam de costas Era essa parede Que desce a água Com força E teve que correr Gente para tudo Quanto é lado E etc E tal E muita gente Ai vereadores Tá vendo Se vocês estão vendo Aqui Foi oportunidade Foi cara Piada pronta O negócio Mas está lá Do mesmo jeito É Está do mesmo jeito E aí nós temos Que colocar lá Um telhado Para nesse primeiro momento Não deixar mais Essa cachoeira Dentro da escola E a partir daí A gente fazer A reforma estrutural Porque isso A longo prazo Se você começa Um vazamento E você vai lá E resolve Ok Agora É um vazamento De anos Isso significa Que a parte elétrica Estrutural A gente vai ter que rever Tudo isso E isso acontece Em muitas escolas Isso é uma demanda De trabalho Também longa Vai ser duro Aproveitando Que a gente está Falando sobre isso Vamos tratar aqui Do Raubino Mesquita Um prédio novo ali Que na minha concepção Acho que faltam Alguns detalhes Para receber a garotada Num prédio Muito mais confortável Muito mais moderno Instalações muito melhores Do que o atual Escola Raubino Mesquita Ali que dá choque No portão Tem vídeo aí Na internet Que eu publiquei Portão dando choque Morreu Trê gato Outro cotado Lá numa época De férias Todo mundo lembra disso Então nós temos Essa demanda ali Do Raubino E nós temos Aquele sonho Dos meus amigos Lá do Parque André Onde mora Meu amigo Raimundo O colégio Kingston Mota Que é uma obra Que começou em 2008 E estamos em 21 E não saiu do chão Como é que você vê Essas duas necessidades Que são necessidades Da comunidade Embora tenha sido Colocado como bandeira De campanha De determinadas figuras Mas são necessidades Dessas pessoas Que moram Nesses bairros Que são grandes Como é que você vê Essas duas questões? Hoje o segundo distrito É uma urgência A gente tem lá Um prédio O Kingston É um prédio também Que está Com esse calor Que está fazendo Eu fico imaginando Que deve estar Dando até para fritar ovo Dentro da sala de aula É muito complicado No tempo exposto As intempéries Será que Ainda estamos procurando Entender O que foi feito com aquilo Mas hoje a necessidade É de buscar uma emenda De buscar convênios Para a construção Temos o projeto Isso significa que o parque indiano Aqui é mais fácil Resolver Sim, aqui o Albino As obras já estão muito avançadas Estive lá essa semana Inclusive As obras estão muito avançadas A gente tem umas pendências De pagamento de nota Mas que não é uma demanda Que a gente vai interromper A construção, não A previsão é de em junho Estive com o responsável Pela obra lá A previsão é de que em junho A gente tenha A possibilidade de inaugurar E já temos um projeto Para onde é o Albino Hoje a gente Derrubar aquilo lá E construir um novo Ainda não tem verbo Mas já temos o projeto pronto E vamos correr atrás Construir o que? Onde é ali? A gente vai construir Uma área de lazer Para a molecada Ter a oportunidade De ter um espaço de lazer também Adalmi Existe também uma demanda Dos moradores de Rio do Ouro E até projeto De algumas pessoas Lá do Maria Lídia Recebeu uma escola Nesses moldes Daqui do Albino Do Parque Indiano Do Maurício Copp Que recebeu uma escola Grande ali Que abraçasse os alunos Da colina Da Jacuba Da Bela Vista Do Rio do Ouro E deixar muito Aquela escolinha Acanhada ali Que é o Maria Lídia Naquela parte de trás Ali Que você conhece lá O terreno Como é que você vê Essa novidade? É uma possibilidade Mas ainda é Depende dessas emendas Parlamentares também? Ainda é Essa parte de construção Demanda um orçamento Muito grande E hoje o cenário financeiro Da prefeitura Como um todo Que eu não posso falar Pela parte da educação Porque dentro da verba Da educação A gente não teria Essa possibilidade Tem que ser um orçamento Da prefeitura O cenário financeiro Da prefeitura Hoje é um cenário Muito caótico Então a gente O desejo é a gente Construir escolas grandes No segundo distrito Escola grande Ali no Maria Lídia Também Mas a gente Isso é um projeto Mais pra frente A gente não tem como Falar sobre isso Isso é um sonho Mas está no radar Eu acho que o importante É isso Com certeza Isso A gente Uma coisa que eu falo Com muita propriedade É que a gente Sabe das demandas Ninguém pode dizer Que a gente não conhece Porque além de eu ser Professor de sala de aula Toda a nossa equipe É de professores São de pessoas da rede Que entendem Quais são as nossas demandas Na rede de ensino do município Então nós sabemos Está no radar E estamos buscando Beleza Bom gente Falamos aqui da estrutura Falamos de pessoal Falamos de valorização Faltando 15 minutinhos Para as 5 horas Já nos preparando Para despedir aqui O secretário E ele que Tão graciosamente Já se voluntariou Eu não vou usar o termo Se ofereceu Porque isso é muito feio Se ofereceu Não é bonito Mas fica mais bacana Eu não sou oferecedor não Se voluntariou Olha como é que muda Não muda professor Totalmente O tom O tom É igual aquela história Da polícia Invadiu o morro E a polícia ocupou O MST invadiu Uma propriedade O MST ocupou Uma propriedade E toda essa pegada Da do velho Então O secretário Se voluntariou A estar conosco E vai ser um prazer Almeir Recebê-lo aqui Uma vez por mês Para a gente bater esse papo Há uma maneira De você prestar conta Das suas atividades Minha gente E aos bocas abertas De plantão A Dalmi não está me pagando Nada para vir aqui Nem tenho O cara está pagando Ele recebe lá Isso aqui É uma prestação De serviço De utilidade pública A população É importante Ter esse feedback A Rádio Jornal 1340 Tem essa pegada O meu programa Tem essa pegada E acho que a gente Precisa construir isso juntos Quanto sociedade Quanto mídia Ele no poder público Etc Nesse primeiro momento Que a gente reclamou Tanto de tudo Dos 20 anos que passaram Acho que está na hora De a gente juntos Tentar construir As melhorias E tal E vamos caminhar Nesse primeiro momento Eu sempre disse isso A gente tem que estar colaborando E está aberto A escuta A gente não tem resposta Para tudo Não adianta achar Que vai botar lá Um cara que vai saber tudo Porque não vai A gente precisa Varinha de condão Não existe Não existe A gente precisa agora Trabalhar Força de vontade Manga arregaçada Entendimento Do que precisa ser feito Nós temos Agora a gente está planejando Para poder executar Perfeito Mas vamos falar aqui É um assunto Que eu preciso me estender Com você Numa outra entrevista Mas rapidamente O que você pensa Da questão da qualificação profissional A gente falou aqui De estrutura A gente falou de um monte de coisa Eu sou Antes de ser jornalista Eu sou técnico de enfermagem Trabalhei 15 anos No hospital No SAMU Na Custocolônia Clínica Ego Tem vários lugares Que eu passei Que eu trabalhei Na condição de técnico de enfermagem Tenho muito orgulho De ter sido aluno Do curso técnico de enfermagem Que existia no colégio municipal Um dos mais respeitados cursos À época do estado do Rio de Janeiro Nós que éramos funcionários do hospital Alunos do colégio municipal Não precisávamos mandar currículo Para o HCN O Hospital das Clínicas de Niterói Quando a gente chegava lá Dizia assim Você trabalha onde? Dar-se Vargas Se formou onde? Colégio Municipal de Rio Bonito Pode começar amanhã Não tinha nem entrevista Com a Ana Pralado Que era a enfermeira-chefe da época Pode perguntar a galera aí Que milita na saúde Lá dos anos Final dos anos 80 Ali em 90 Que eles vão confirmar O que eu estou dizendo E aí nós tivemos Essa pegada do Aliás uma coisa muito justa Legal né O ensino fundamental A responsabilidade dos municípios O profissionalizante médio A responsabilidade Do governo do estado O nível superior A responsabilidade do governo federal Tal qual acontece com a saúde Que abaixa a complexidade E a responsabilidade do município Mede a complexidade E a responsabilidade do estado E a alta complexidade E a responsabilidade Do governo federal E com isso Acabaram aí os cursos de mecânica Curso de mecânica Que se não me engano O prefeito Peixe é formado No curso de mecânica Eu fiz seis meses Você fez lá também Seis meses Mas o número não era Muito a minha área Eu fui fora Então a gente tinha O curso de mecânica O curso de enfermagem O curso de magistério Que tem uma galera Que fez magistério No colégio municipal O curso técnico Em contabilidade E aí depois mudou-se Esse formato Tentou-se implementar Alguma coisa diferente E tal Adalmi Responda para mim Nesses cinco minutos Que nos faltam Como é que você vê Essa questão da qualificação Essa é uma outra Expectativa grande Da população Essa questão da Qualificação profissional E antes de você responder Um testemunho rápido Converso de vez em quando Com empresários aqui Do condomínio industrial E eles reclamam Da questão da falta De qualificação profissional Flávio Eu tenho vaga de emprego Mas não tenho vaga de emprego Para qualquer um Tem que ter aqui Uma formação específica Nisso, nisso e nisso E eu tenho que buscar No Rio, buscar em Niterói Porque em Rio Bonito Não tem ninguém Para ocupar Essa vaga de emprego Que eu tenho E aí minha gente Por mais que se fale assim Em Rio Bonito Não tem vaga de trabalho Tem Não tem gente qualificada Para ocupar Às vezes a vaga Que tem ali Talvez você tenha encontrado Isso na própria parte Da educação Para atender Determinadas demandas técnicas Da sua pasta Como é que você vê Essa questão da qualificação Então, isso para a gente Também é fundamental Tanto é que uma das nossas propostas É a criação do centro De formação continuada Para o profissional da educação Justamente porque Igual aquela escola de advocacia Que a UAB oferece Para advogados Para ele continuar Isso aí Porque o professor Tem que estar estudando O tempo todo E ele faz isso Só que ele vai fazer isso lá fora A gente quer oportunizar Para o nosso profissional E aí quando eu falo De um centro de formação continuada Eu não estou falando Só do professor Eu estou falando Da merendeira Eu estou falando Do zelador Eu estou falando Do inspetor de aluno Eu estou falando De todo o pessoal de apoio Estou falando Do diretor de escola É uma turma Que precisa ser capacitada É uma turma Que precisa estar estudando O tempo todo Então a gente tem Esse projeto Para desenvolver Além disso A gente já estreitou Relações com o Polo Cederge A gente tem um Polo Cederge Dentro do nosso município Que é muito mal aproveitado Eu fiz A gente fez ali Uma divulgação De uma semana pedagógica Do Polo Cederge E o Charles quase chorou Porque para ele conseguir Uma divulgação No site oficial da prefeitura Sempre foi uma dor de cabeça Então Por vezes ele me liga E pede ajuda É Então assim A gente já está estreitando laços A gente já fez duas reuniões Para a gente tentar criar Uma parceria Visando também De fato Essa parte da formação Do nosso profissional Existe também O próprio prefeito Já está buscando Trazer escolas técnicas Para cá A FAETEC Existe essa propensão política De tentarmos buscar Essa possibilidade Então assim É muito fácil A gente dizer O que nós queremos fazer Mas eu gosto de mostrar Também as nossas ações Hoje não temos nada Não temos nada hoje Mas quais são as nossas ações Para que a gente consiga De fato Atingir essa temática Então nós Já estamos Estreitando relações Com o Polo CEDES A gente já tem Inclusive O prefeito fez questão De colocar no plano De governo dele A criação do centro De formação continuada Já existe Hoje a gente tem Em Rio Bonito Até na educação Os próprios cursos Que eram Da área da inclusão Eles já foram Referência No estado do Rio de Janeiro Hoje nós temos profissionais Nós formamos profissionais Em Rio Bonito Na área da inclusão Por exemplo Que saem de Rio Bonito Para trabalhar em outro município Porque ele não é valorizado aqui Ele se forma aqui E vai para outro lugar Isso não é só na área da inclusão Não Em várias outras áreas Então a gente perde Muitos profissionais Que são capacitados por nós Mas isso Hoje é limitado A área da inclusão A gente quer expandir isso E aí já existe Essa conversa Por exemplo A gente tem uma coordenação Hoje dentro do departamento De ensino Pensada Para trabalhar A formação Do orientador pedagógico Do orientador educacional Do diretor de escola Nós temos um grupo De diretores Que são muito novos E a gente entende Que essa demanda A gente vai precisar Fazer um acompanhamento Mais específico Nesse sentido E isso é através de formação Isso é fazendo Essa turma Ouvir pessoas de fora Buscar referências de fora Ou profissionais Que são extremamente Capacitados do nosso município Para dar formação Para essa turma Pegar essas diretoras Cascudas Para dar formação Dizer como é que funciona Então assim A formação para nós De fundamental importância É claro que A gente está implementando A gente está nesse processo De implementação Isso também está No nosso radar Isso também vai ser Pauta de trabalho E a maneira hoje Que a gente tem É de tentar aproveitar O que já existe E aí a partir daí A gente construiu O que a gente quer É o tal cenário Que temos E o cenário Que queremos Minha gente Faltaram aqui Assuntos como A inclusão Da minha amiga Garrolice Que é um tema Muito interessante E extenso Transporte universitário Que tem uma galera Perguntando aqui também E já são pautas Para a próxima entrevista Do próximo mês Que o secretário Já se voluntariou Para vir aqui Tem uma galera Que também falando Da questão Do aproveitamento Do produtor rural Que oferece seus produtos Para merendo escolar Faltou a gente esgotar Esse assunto aqui Tocar nesse assunto também Então nós temos aqui Já três pautas Que geram aí Pelo menos Uns nove programas Que vai ficar Para uma próxima Conversa nossa Faltando ali Sete minutinhos Para as cinco da tarde Para as dezessete horas Eu quero agradecer Aqui o Adalmir Cardoso Agradecer você Meu amigo Que esteve acompanhando E prestigiando O nosso programa Uma audiência muito boa Aqui no Facebook E também na Rádio Jornal 1340 Muito obrigado E Adalmir Abri espaço Para você se despedir Dos nossos ouvintes E já fica o convite Estendido Independente de você Ter se voluntariado E dizer aí Para a rapaziada De Itanguá Moçada de Rio Bonito Os secretários municipais Estamos aqui De portas abertas Para trazer O que vocês estão Se organizando Como vocês estão Se preparando Para tocar A gestão do município Nos próximos Nos próximos meses Contem conosco Nessa parceria O nosso programa É crítico Cobra Mas portas abertas Também Para ouvir Essa moçada Que está aí Tentando Como diz o Mário Sérgio Cortella Fazer o melhor Na condição que tem Esperando que as coisas Melhorem Para fazer Melhor ainda Professor Mário Sérgio Cortella Que precisa vir aqui Em Rio Bonito Dar uma palestra Daquela dele Vamos trabalhar isso O Convention Bureau De Rio Bonito Que eu faço parte Ajuda nesse negócio Terminando aqui A gente conversa Mais um pouco Adalmi Suas palavras finais Obrigado meu irmão Eu que agradeço O convite Flávio Assim Como eu falei Muito agradável Conversar com você Sobre diversos assuntos E aqui falando Sobre educação Nós fomos para várias áreas Primeiro porque é tricolor Então já é gente boa Melhor do Rio E segundo porque A gente entende Que você é um cara Que pensa o município Pensa o bem do município Então quando pessoas Que pensam bem do município Se reúnem A conversa pode ser Agradável A gente pensar em soluções Quero agradecer aqui A gente até fez uma notinha Lançou nas mídias Mas eu quero agradecer De coração Aos profissionais da educação Pelo trabalho que desenvolveram No ano de 2020 Foi um ano Extremamente difícil Mas agradecer a parceria também Porque as pessoas Me encontram na rua E eu vejo Uma motivação Um desejo E um anseio De mudança Mas também confiando muito Nosso trabalho Isso aumenta a carga Nas nossas costas De fato fazer o trabalho acontecer Que é a oportunidade Que nós temos Agradecer também Ao nosso prefeito A oportunidade de realizar o trabalho Ele tem dado liberdade Ele tem dado liberdade Para a gente fazer o trabalho Ele tem dado liberdade Para a gente trabalhar Ele tem Não está medindo esforço Para que as coisas Aconteçam de fato Então É até muito bom A gente poder estar Num grupo assim Que dá a oportunidade De a gente trabalhar Então agradecer Agradecer ao nosso prefeito Ao nosso vice-prefeito Agradecer a você O convite Aos nossos profissionais E a você aí de casa Também Tanto pela rádio Quanto pelo facebook O carinho De estarem aí Nos ouvindo E tenho certeza Que no próximo encontro A gente vai conseguir Descorrer um pouquinho mais Sobre muita coisa E vou poder também Já trazer Melhores notícias Fazer um balanço No primeiro mês Exatamente Do que já foi desenvolvido E isso é importante A gente quer estar De braços abertos Com um contato direto Com vocês E sempre falando a verdade Sempre com respeito Peço muito Para que as falas Não sejam falas De criar problemas Mas sim De tentar resolver A gente tentar E aí vai o meu papel De professor aqui De pedir Para a gente tentar Desconstruir Essa coisa cultural Do disse-me-disse Antes da gente Compartilhar Alguma informação Vamos ver a fonte Vamos de fato Saber se é Verdadeiro ou não Porque isso gera Desinformação E nós somos Professores Somos formadores De opinião E é uma responsabilidade Muito grande Que a gente compartilha Nas mídias sociais O que a gente fala No nosso grupo de amigos Seja no barzinho Seja em casa Com a nossa família A gente tem uma responsabilidade Muito grande Somos formadores De opinião Então A gente tentar Juntos Juntos Fazer esse trabalho Esse esforço coletivo De tentar desconstruir Essa cultura Do disse-me-disse Da informação Que não tem fonte Enfim Para que a gente consiga Construir um ambiente Saudável Para o trabalho E para que as coisas Aconteçam de fato Minha gente Muito obrigado A vocês A um amigo Adalmir Que está aqui conosco Nessa oportunidade Dizem que o jornalista Não pode chamar Um entrevistado De amigo Mas aqui A gente se conhece Tanto tempo Então vamos quebrar mais Eu quebro muito O protocolo do jornalismo Mais um quebrado aqui A Annalice diz aqui Que está em Campos Dos Goitacazes Acompanhando o programa Flávio Azevedo Annalice Muito obrigado Querida A Ismênia Conceição Dizendo aqui Que a entrevista Foi muito boa E a Docileia Peclá Minha vizinha de Serra do Sambê Também dizendo Que gostou bastante Da entrevista Miranda Azevedo Diz aqui Gostei Muito bom Tem uma galera Aqui cumprimentando Pela entrevista Pela leveza Pela seriedade E honestidade Do secretário Nas respostas E assim minha gente A Aline Alves Diz aqui A entrevista A mais linda Do município Que beleza Aline eu vou te trazer Aqui Aline Vou te trazer aqui Outra que vai falar Muito de inclusão Também Outra que também Domina muito Está convidada Aline Vim aqui um dia Vim te bater um papo Garrolice também Está convidada Vim aqui falar de inclusão Então eu quero agradecer A vocês Muito obrigado Pelo carinho Um beijo grande Vai ficar disponível No nosso canal A entrevista Depois a gente coloca No Youtube também Para quem quiser rever Mandar para o amigo Etc E tal E depois a gente divulga Uma nova data Que o secretário Vai estar aqui conosco Mesma coisa Com o Luciano De Tangua A educação É extremamente importante Gosto muito Do tema educação É controverso É polêmico Mas precisamos falar dele Para esclarecer E tal Uma série de questões E a Aline está dizendo Que vem aqui da entrevista Olha que beleza É contar os segredos Da Dalmi Não perca essa entrevista Gente Abraço grande Beijo no coração Obrigado por tudo Que o Papai do Céu Abençoe rica e abundantemente Cada um de vocês Obrigado Valeu Vamos em frente E finalizamos Por aqui o programa Flávio Azevedo A Rádio Jornal 1340 AM Flash Fluminense Apresentou o programa Flávio Azevedo Não tem jeito de falar em Patência Sem falar em sustentabilidade Hoje aqui a Patência O foco dela é sustentabilidade E qualidade no seu processo produtivo Eu acredito que a Patência Esteja uma das empresas Que foi uma grande